Olá, muito bom dia. A mensagem de hoje está em Isaías capítulo 60, versículo 1. Diz assim, Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isso é incrível, não é? Deus está fazendo um convite para você. O convite é o seguinte, levanta-te, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Em outras palavras, esse contexto de trevas que você está vivendo, esse momento de dificuldades que você está passando, essa situação complicada na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida espiritual, esse momento de escuridão espiritual vai passar. A Bíblia diz assim, levanta-te, esse levanta-te significa confia, significa ore mais, significa leia mais a Bíblia, significa coloque nas mãos de Deus a sua vida, significa não duvide de Deus, levanta-te, levanta-te para a vida, levanta-te para vencer, levanta-te para conquistar. A Bíblia diz assim, porque vem a tua luz, ou seja, a sua luz é Jesus, ele vem sobre você, ele vem sobre o seu coração, ele vem trazer paz para você, ele vem trazer segurança para você, ele vem trazer vida para você, ele vem trazer a direção, o direcionamento para você. E você pode encontrar a luz que hoje você não vê. Você não vê porque está lutando sozinha, porque está lutando sozinha, porque está tentando resolver do seu jeito, da sua maneira. Deixa Deus resolver por você, deixa Deus brilhar por você, deixa Jesus ser a luz para você. E isso pode acontecer hoje, aqui, nesse momento, nesse lugar. Por isso, abra o seu coração, deixa a luz de Cristo iluminar sua vida, seus passos e suas decisões. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença de Deus, na luz do Senhor Jesus. Amém.